Nesse vídeo, você vai aprender dois sinais que, em conjunto, significa que uma garota está muito interessada em você. Seja uma desconhecida, que você pode se aproximar para estar desenvolvendo uma conversa, ou até mesmo aquela gata que você está de olho. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai ter certeza se tem chance com ela ou não. Eu sou Marcel Okumi, especialista em inteligência emocional e relacionamentos, e seja bem-vindo ao Santo Papo. Antes de te dar os dois sinais que, em conjunto, sinaliza de forma infalível que ela está interessada em você, cara, eu quero que você imagine a seguinte cena. Imagina que você vai ao shopping e resolve comprar uma camisa. Enquanto você está andando pelos corredores, você percebe que duas garotas estão te flertando. Você segue a vida normal, vai até a loja e percebe um olhar diferente da atendente. Prova sua camisa e tal, vai embora, e na hora de ir embora, você percebe mais uma garota aí interessada em você. Você deve estar pensando, porra, que cara de sorte, né? O cara foi comprar a camisa e está cheio de garota afim dele? Cara, na verdade, essa é a realidade de muitos homens. A diferença é que esse cara que foi comprar a camisa, ele domina o fator X, ele domina os sinais de interesse. Então, de forma automática, numa coisa comum e corriqueira, ele consegue detectar as mulheres interessadas nele. Pô, imagina, se em todo lugar que ele fosse, ele fosse ficar com uma garota, esse cara não ia ter vida. Então, essa cena que eu fiz você imaginar é o dia a dia comum de alguém que domina o fator X. Você quer que o seu dia comum seja desse jeito? Acesse aí metodofatorx.com.br. Quando você está em um ambiente de estudo, quando você está em uma lanchonete, quando você está em um shopping, quando você está em absolutamente qualquer lugar e a sua presença é notada, automaticamente, as pessoas, e vamos falar especificamente das mulheres, elas vão emitir algum tipo de comportamento. Dentre eles, pode ser a indiferença ou o interesse. Só que acredite, a não ser que você seja um cara completamente zoado, sempre vai ter uma garota emitindo sinais de interesse por você. E existem dois deles que, se você perceber, cara, pode chegar para trocar uma ideia que você vai ser muito bem recebido. E caso você esteja no ambiente de estudo, seja uma garota que você já conhece, que você já conversa, cara, esses sinais indicam com certeza. Inclusive, se você está flertando com ela há bastante tempo, ela está esperando só você chamar ela para sair. E que sinais são esses? O primeiro deles é a troca de olhares. Ninguém fica te observando, ninguém fica te olhando, ninguém estiver interessado em você, a não ser que você tenha alguma sujeira na cara, alguma coisa, e a pessoa está olhando, falando, puta, precisa virar esse cara. Mas acredito que não seja o seu caso, e se for também é um caso isolado. Mas, se você percebe a troca de olhares, e eles acontecem de forma um pouco constante, isso já é um leve indicador de interesse. Mas ele é forte o suficiente? Bom, o olhar, ele significa uma abertura. E você foi pré-selecionado. Mas existe um outro sinal, que indica que, além de você ter sido pré-selecionado, houve interesse sexual. Que é o que? mexer no cabelo. Automaticamente, quando ela faz a troca de olhares, e você começa a perceber que ela está mexendo no cabelo, isso significa que a atração foi um pouco mais forte. E, e um detalhe, se você perceber que ela está começando a expor o cabelo, pega o cabelo, joga para o outro, expõe o pescoço, isso aí significa um interesse de um terceiro nível sexual. Então, se você perceber esse sinal vindo dessa forma, o olhar sozinho, ele significa abertura. O olhar, mexer no cabelo, isso é uma ansiedade, significa que rolou uma atração. Agora, se houver o olhar, mexer no cabelo, e a exposição do pescoço, na verdade, eu estou dando, falei dois, mas são três sinais, praticamente, né? Isso significa que houve desejo sexual. Cara, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, e não esquece de assinar o sininho das notificações, porque é dessa forma que você vai me ajudar a crescer ainda mais o Santo Papo. E não esquece de deixar seu comentário, porque dessa forma o algoritmo vai saber que ele deve te entregar esse conteúdo. Cara, eu te dei dois sinais, mas existem dezenas deles. E é esse conjunto de dezenas deles que vai fazer você perceber, no seu dia a dia, mulheres interessarem você de forma automática. Então, acessa aí, metodofatorx.com.br e até o próximo vídeo. Tchau.